Senhor Presidente, senhores parlamentares, solicito a ação na Voz do Brasil, e os órgãos que pensam nessa casa, para o anunciamento que faço, como secretário-geral do Grupo Parlamentar Brasil-Coréia, os investimentos que os coreanos estão fazendo no Estado do Ceará, através da geovente presidida pelo nosso estimado Sérgio Leite, vem fazendo com que nós possamos otimizar e diminuir a economia do nosso Estado. Apesar de, naquela época, em 2007, a Petrobras ter já dado um calote e não fornecer gás, através da articulação do ex-governador Tasso, ex-governador Ciro, buscou na Pusco, na Vale, na Dampunk, essa parceria da iniciativa privada, que está investindo quase, aproximadamente, 4,8 bilhões de reais na construção da Sérgio Leite, a fim de que nós possamos dinamizar a economia do nosso Estado. E, nesse momento, nós queremos saudar todos que fazem a diretoria, como também, a partir da estrutura que está tendo montado, através da Embaixada da Coreia, em dar apoio a todos os coreanos que aqui chegam e vão se deslocar até o Estado do Ceará para fazer com que nós possamos ter esse grande investimento, através dessa grande parceria.